Mas eu tive medo, medo, medo de o que ela podia representar na sua vida, medo de perder você na empresa. Não, mas eu não deixaria a empresa a não ser que eu quisesse. Mas a sua opinião em relação à Paula mudou, continua mesmo? Não, não, eu sou um outro homem de lá pra cá, pelo menos em parte, eu acho. Eu tenho consciência de que nunca eu iria fazer aquilo que eu fiz naquele momento. Mas o que foi que você fez afinal? Pera, deixa eu te contar, mas eu conheci mais a Thaís, mais do que eu disse pra todo mundo, inclusive você e a Paula. A Thaís. Thaís, a gente, depois que você nos apresentou, a gente teve um encontro casual, casual. A tal ponto que eu até, eu me confundi, eu achei que ela fosse a Paula, mas logo depois esse engano se desfez e a gente, a gente ficou conversando um certo tempo e, bom, deu pra perceber como ela era ambiciosa. E eu vou dizer logo pra você, ela era bem pouco escrupulosa. Nada escrupulosa. Pois é, mas isso pra mim não era ruim, porque eu era assim também na época. Ambicioso como ainda sou, inescrupuloso, espero que nem tanto, mas eu era. Eu era, eu era capaz de... Daniel, eu era capaz de defender tudo aquilo que eu julgava que era do meu interesse, meu, pessoal, da empresa. Era capaz de, por exemplo... Era capaz de propor pra ter você dentro da empresa, pra segurar você na empresa. Era capaz de propor... E oferecer cinco milhões de reais... A sua cunhada. Pra separá-lo da sua então noiva, Paula. Se oferecer... Você fez isso. Você foi capaz de pagar aquela bandida pra me separar da mulher que eu amava, da mulher que eu amo? Pera, 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 eu não paguei. Eu não paguei porque ela não separou, mas... Eu fiz a proposta. Mas isso é uma calhordice, isso é... Isso é imperdoável, meu amigo. Era pra nunca mais falar com você. Se é que eu vou voltar a falar com você. Aquela bandida chegou a forjar a foto. Eu quase perdi a mulher da minha vida por causa disso, por tua causa. Por tua causa? Por causa da tua empresa. Eu quero que você vá à falência. Você e tua empresa. Você tá certo. Não é um absurdo. Não é um negócio de homem, não. Isso é imperdoável, eu concordo com você. E foi por isso, justamente por isso, que Thaís me chantageou. Um milhão de dólares pra não contar o que eu fiz. Ela chantageou você. É. Logo antes de... Logo antes de morrer. E eu cedi.